O que é a casa de Oswaldo Cruz? 1985, um grupo de sanitaristas funda a casa de Oswaldo Cruz. Um ano depois, a casa é reconhecida como uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz. O objetivo? Fazer pesquisas históricas e preservar a memória da saúde. A história começa na metade da década de 1980, quando se inicia a coleta de depoimentos sobre a história do antigo Instituto Oswaldo Cruz e da Previdência Social no Brasil. Logo, o Programa de História Oral se torna uma ferramenta indispensável para a revitalização de toda a pesquisa histórica. São os primeiros alicerces da casa de Oswaldo Cruz. Hoje, a casa se estrutura em quatro áreas de atuação. Pesquisa, educação, preservação do patrimônio cultural da saúde, informação e divulgação científica. É através dessas quatro vertentes que a casa de Oswaldo Cruz cumpre sua missão. Publicação de artigos, periódicos e livros. Aqui, a história das ciências e da saúde no Brasil está em movimento. Arquivo, informação, divulgação científica, arquitetura e urbanismo. Com esses campos emergentes de pesquisa, mais estudantes e parcerias com instituições nacionais e internacionais. Especificamente no campo da pesquisa, a casa tem dado uma contribuição decisiva na pesquisa histórica no campo da saúde. 2001, a casa de Oswaldo Cruz lança o único programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde do Brasil. Além de promover efetivamente o encontro entre as ciências chamadas da natureza ou da saúde e a história, um programa também pretende formar pesquisadores e ampliar a reflexão sobre o significado cultural da ciência na história do Brasil. Acho que a historiografia, por muito tempo, deixou essas questões de lado. E isso está sendo, hoje em dia, uma questão forte na historiografia internacional e tal. E que eu acho que é muito importante que esse programa tenha surgido com pesquisadores qualificados. Além de mestrado e doutorado, a casa de Oswaldo Cruz promove três cursos de especialização. Divulgação da Ciência, da Tecnologia e da Saúde. História da Saúde na Amazônia. E preservação do patrimônio documental e arquitetônico. Todos oferecem formação profissional e acadêmica para o desenvolvimento desses campos de atuação no Brasil. E a gente tenta, no curso, fazer um debate sobre as questões de divulgação científica, tanto os métodos quanto os recursos e também quanto os princípios de divulgação científica. Desde a sua origem, a casa de Oswaldo Cruz transformou a preservação do patrimônio documental e arquitetônico em ferramenta essencial para a produção do conhecimento. Conservar, restaurar, valorizar. São mais alicerces para a casa de Oswaldo Cruz. Esse acervo, o acervo da casa de Oswaldo Cruz, é o maior acervo e o mais importante em toda a América Latina, na área de história das ciências e da saúde. Imagina uma instituição como essa, a importância dessa instituição. Acho que no cenário internacional, sem ter a sua memória preservada, seria uma grande perda. O Campos de Manguinhos reúne nove prédios tombados pelo patrimônio cultural. O Campos de Manguinhos reúne novembro, é o maior acervo e o maior acervo e o maior acervo e o maior acervo e o maior acervo. O complexo histórico totaliza 15 mil metros quadrados. A casa de Oswaldo Cruz conserva a integridade física e estética, seguindo as recomendações internacionais de intervenção em bens tombados. É um conjunto composto por edifícios tanto do período eclético quanto do período moderno da arquitetura brasileira. E o eclitismo, durante um certo tempo, ele foi rejeitado por representar uma cultura estrangeira, uma cultura externa. E como pensar a cultura hoje, brasileira, hoje, sem a contribuição de portugueses, árabes, ingleses e franceses? O saber das ciências e da saúde é ao alcance de todos. Exposições, passeios, laboratórios interativos, mostras temporárias, revista, portal, informativos e boletins eletrônicos. Em várias frentes, a casa de Oswaldo Cruz divulga, informa e estimula o interesse científico. Aqui é um museu diferente, que eles podem tocar nas coisas. A questão da interatividade é um jeito de trazer um pouco mais para a realidade, palpável, certos conceitos de física, biologia, química, que eles veem muitas vezes nas escolas e que veem muitas vezes somente no livro e não conseguem visualizar isso, não conseguem processar esse conhecimento porque eles não têm acesso um pouco à prática, como a gente tem às vezes nas universidades e tudo mais. Para a casa de Oswaldo Cruz, preservar o patrimônio cultural da saúde e divulgar a ciência também são investimentos para a valorização de jovens profissionais. Eu aprendi que a gente tem que preservar o antigo e eu aprendi também que o antigo também tem muito valor. Como pesquisador em história, eu tive a oportunidade de interagir com virologistas, microbiologistas, sanitaristas. Como professor, eu lido com um conjunto muito diversificado de profissionais que vêm da história, das ciências humanas, da assistência social, da medicina, da saúde pública. É essa coisa poliédrica, multifacetada, que faz da casa Oswaldo Cruz e da fundação Oswaldo Cruz uma experiência valiosa como um diamante. Casa de Oswaldo Cruz. História, patrimônio cultural e divulgação das ciências e da saúde. Casa de Oswaldo Cruz. História, patrimônio cultural e divulgação das ciências e da saúde pública.